Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Mateus capítulo 5 versículo 3 diz Felizes os humildes de coração, pois o reino dos céus lhe pertence. O Senhor Jesus inicia o ensinamento do reino dos céus, dando ênfase à humildade. Ele fala em sentido espiritual, embora muitos dos que estavam lhe ouvindo fossem pobres. Felicidade é o que todos nós buscamos nessa vida. E o poeta afirmou que não a encontramos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Boa reflexão, não? Jesus Cristo, o maior exemplo de amor de todos os tempos, pretendia espalhar felicidade para todas as pessoas, e estabeleceu como condição a prática da humildade. Na parábola do fariseu e do publicano, ele ensinou que Deus justificou este último por sua humildade, e pelo reconhecimento de sua impureza de seus pecados. Tem misericórdia de mim, pecador. Uma das maiores causas de dificuldades do relacionamento interpessoal é a falta justamente da humildade. É o orgulho que nos faz parecer melhores que os outros, a nossos próprios olhos, e assim enxergar as imperfeições dos outros, exigir deles, reclamar sempre, querer sempre mais para nós próprios. A humildade, ao contrário disso, é altruísta, implica a prática do amor como ensinou o apóstolo Paulo aos coríntios. O amor não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, 5 Eis o galardão dos humildes, o reino dos céus, nada menos. Que o Senhor nos conduza ao reconhecimento da nossa pequenez e do senhorio dele em nossa vida. Jesus é o Senhor.